Salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Está todo mundo comentando do caso e acho que é importante a gente falar um pouco do ponto de vista jurídico. É possível revogar uma prisão domiciliar que tenha sido decretada? E se a pessoa descumprir medidas cautelares impostas de maneira acumulativa e mais, pode impor medida cautelar diversa da prisão junto com a prisão domiciliar? Eu vou tentar responder a essas perguntas no vídeo de hoje. A prisão domiciliar é uma medida substitutiva da prisão preventiva. Não existe a decretação da prisão domiciliar de maneira autônoma. Quando o juiz decreta uma prisão preventiva, ela pode ser cumprida ou na unidade prisional ou domiciliar. Entenderam isso? Primeira coisa, não existe. Quando o jornal fala que o juiz decretou a prisão domiciliar? Isso não é exato, isso não é acurado, isso não é preciso. O juiz decreta uma prisão preventiva e a substitui pela prisão domiciliar. As hipóteses de prisão domiciliar estão no artigo 318 do Código de Processo Penal. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a gente for maior de 80 anos ou extremamente debilitado por motivo de doença grave ou ainda quando for imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência ou gestante ou mulher com um filho de até 12 anos de idade incompletos ou homem se for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Pessoal, vejam só. Esse rol, primeira coisa, quando você estuda um rol, você tem que fazer uma pergunta. Falo isso para os meus alunos, tanto no McKinsey quanto na USP. Eu falo, tem um rol? Pergunta que se faz é, esse rol é taxativo ou não? E tem-se entendido que este é um rol taxativo. Primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem. Segunda coisa, no caso da mulher, a gente ainda tem um outro regramento, que é o artigo 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, desde que, um, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 2. Não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. No segundo caso, é até intuitivo. A gente não coloca a mulher em prisão domiciliar junto com aquele que ela pode ter agredido. Então, o inciso 2 é relativamente claro. O inciso 1, o inciso 1, ele vem daquela ideia de que repudia o nosso senso de justiça, que alguém que cometeu crime com violência ou grave ameaça, cumpra a prisão preventiva em prisão domiciliar. E aqui, algo interessante para você ver o nosso caso da semana, o que está acontecendo. Essa substituição pode ser efetuada sem prejuízo de aplicação, com outras medidas alternativas previstas no 319. Então, o juiz pode acumular a prisão domiciliar com outras cautelares diversas da prisão. E aí, vem a pergunta. Pode ter revogação de prisão domiciliar? Gente, a lei não criou expressamente. Não está escrito lá no Código de Processo Penal. Se houve a decretação da prisão domiciliar, ela poderá ser revogada nas seguintes hipóteses. Isso nós não temos. Mas, olha o 282, parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das medidas impostas, o juiz poderá revogar, substituir, impor outra acumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Só que no nosso caso aqui, a influencer já estava em prisão domiciliar. Então, eu tenho visto muita gente falando, não, olha, o 282, parágrafo 4º, prevê a possibilidade de revogação da prisão domiciliar quando descumpre medida cautelar diversa da prisão. Me parece que há um equívoco aí. Porque, veja, ela já estava em prisão preventiva. Então, o descumprimento das cautelares impostas de maneira acumulativa é um argumento, mas não é o único. Olha o que diz a jurisprudência. Que é possível. E eu trago para vocês um caso do STJ, de agora, de 28 de agosto de 2024. O STJ entendeu que é possível revogar a prisão domiciliar em caso de reincidência. Então, vejam, no caso aqui, era um caso envolvendo tráfico de drogas em que a pessoa continuou a traficar, em que a mulher continuou a traficar, mesmo em prisão domiciliar. O STJ, e a jurisprudência em geral, tem analisado esse tipo de caso. E no caso da influência, que descumpriu medidas cautelares diversas da prisão? Vejam, o juiz colocou lá. Não viole essas cautelares. Se não, 282, parágrafo 4º. Então, me parece que, quando a gente faz uma análise sistemática, e a gente olha a jurisprudência e a lei, me parece que o sistema autoriza a revogação da prisão domiciliar. Caso contrário, a pessoa em prisão domiciliar teria um salvo conduto para fazer o que quisesse. Continuar a delinquir, violar outras cautelares, não me parece que esse seja o sentido da lei. Evidentemente, faltaria aí uma melhor regulamentação por parte do legislador. Acho que, se tivéssemos detalhado isso menor, melhor, estaríamos evitando problemas, como as discussões que estão ocorrendo agora. Gostou do vídeo? Compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. Acho que vai ser muito legal ter você aqui conosco. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Valeu!